Por que a doença mental não é considerada uma missão, uma prova ou expiação, Jorge? Porque quando você está com uma doença mental, qual é o papel missionário que você poderá exercer numa limitação dessa natureza? É uma restrição da condição de pleno funcionamento das funções cerebrais. E essa é uma condição que não é oferecida como prova, porque, na verdade, o espírito para passar por esse tipo de circunstância está vinculado a um processo necessário de desarranjo das questões cerebrais. E os transtornos mentais, aqueles que não estão relacionados aos aspectos cerebrais, mas sim ao questão da mente, sejam os transtornos psicóticos ou os transtornos de origem neurótica, todos esses transtornos estão, na verdade, relacionados com o passado da criatura. Então, se alguém vem desarranjado do ponto de vista mental ou neurologicamente desarranjado, essa função é uma função que remete a algum tipo de equívoco do passado. Mas se eu vier com uma lesão física, eu venho com uma deformidade, com uma limitação física, isso não necessariamente é uma expiação. Eu posso vir limitado fisicamente para mostrar que, mesmo com a minha limitação, eu consegui fazer o que tinha para fazer. Mesmo doente, eu consegui mostrar que eu sou capaz de fazer. Então, a limitação física, a deformidade, ela pode ser a expiação? Pode, ela em boa parte é. Mas eu tenho circunstâncias em que a limitação física está relacionada a uma possibilidade de um exemplo daquilo que eu posso deixar. Quando eu estou dentro do cenário das doenças de caráter mental, essas doenças estão mais relacionadas com os aspectos expiatórios. A referência disso está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Lá que ele comenta sobre esses aspectos. Ação e Reação Ação e Reação